Esta geração esqueceu que os seus pais viram o mar se abrir Esta geração se esqueceu que os nossos pais viram o Jordão se abrir Muralha sem prodida e os próprios inimigos gritarem Não há Deus como o Deus de vocês Porque todo mundo na terra sabe que o Deus de vocês é Deus em cima no céu E é Deus embaixo na terra Esta geração esqueceu Termina o livro dos juízes O último capítulo dói O último versículo diz que esta geração termina sem rei Sem líder e cada um fazia o que queria Então o que Deus faz? Deus provoca, não há relacionamento Eles não levam a sério Sabe aonde esta geração vai terminar? No capítulo 4 do primeiro livro de Samuel Versículo 22 E sabe qual era o hino desta geração? E cabode, e cabode Lá se foi a glória De Israel Perderam a presença E sem a glória não tem avivamento Sem a presença não tem vitória Sem a presença só tem vergonha Só tem derrota E a glória Sai! A arca é levada para os filisteus Aí Mateus diz 14 gerações De Abraão até aqui Esqueceram a arca Já pensou Cultos sem a glória A arca foi jogada no meio dos filisteus E eles não tiveram coragem De ir buscar com medo da glória Diga para quem está ao seu lado Sem essa glória Não tenha avivamento Tempos se passam Aí Deus levanta Uma nova geração Por meio de Samuel Por meio de Samuel Aí vem a geração de Davi Aí Mateus diz De Davi ao cativeiro Mais 14 geração Ou seja Se você analisar Me permita É sabido o vosso Abraão Isaac Jacó Olha Aí Jacó Rubem Simeão Levi Judá Zebulon Regade Asser Naftali José E a Benjamim Aí vem Judá Judá Pérez Pérez Esron Esron Arão Arão Aminadab Aminadab Nasson Nasson Salmão Salmão Poais Poais Oped Oped Gessé Até aqui 14 gerações Então veja o contexto Agora vai entrar A geração de Davi Se você ler O capítulo 7 De Segundas Crônicas De Segundo Samuel Perdão Versículo 14 Você vai ver Deus dizendo a Davi Eu serei Eu serei com você E com os teus filhos Eu serei como pai Se eles errarem Eu vou punir Com castigo de homem Mas não vou tirar deles O meu amor Nem a minha misericórdia Como eu fiz com Saul Aí Deus levanta Se você for ler Segundas Crônicas O texto que a gente leu Capítulo 13 Versículo 5 Deus vai fazer uma aliança Com Davi E esta aliança É celebrada Com o sal O sal Relacionamento A gente leu Então é feita Uma aliança De sal Com Davi Aí Davi Entra Davi Primeiro propósito Coroa Chega o topo do poder É rei Sobre todo Israel Mas faltava alguma coisa Ele olhava Dizia Eu estou onde qualquer homem Que iria estar Mas está faltando uma coisa O que é? Avivamento E para ter avivamento Davi Precisa o que? A arca de Deus Está jogada Está apadanada Está esquecida lá Então ele vai empreender Um projeto De resgate da arca A presença Vai ter que vir Para Jerusalém Porque Israel Não é nada Sem a glória E a presença de Deus Então ele prepara Os sacerdotes Prepara tudo E vai buscar a arca Para trazer para Jerusalém Quando a arca Vai entrar em Jerusalém Até rei Quebra protocolo O rei Pula O rei Sauda O rei grita O rei Rasga a veste Porque Quebra protocolo Na presença De Deus Em avivamento Genuíno Não tem como Manter protocolo O que é que acontece Hoje Quando a gente Lava chão A gente lava Cantando Falando línguas Estranhas Quando a gente Lava banheiro É exceção A gente canta E limpa o banheiro Falando línguas Estranhas Quando a gente Começa a tomar Conta de órgão Já não fala Língua mais estranha Só canta Na maioria Quando a gente Põe um paletó E uma gravata Aí a ética Diz Não pode Quebrar protocolo A glória Vem E a gente Fica duro O avivamento Cai E a gente Fica seco Mas eu louvo a Deus Que na sembra De Deus De Camaçari Ainda tem rei Que quebra protocolo Ainda tem igreja Que quebra protocolo Quem estava frio Olhava Via o rei A mais alta autoridade Pulando Embolando Cantando Alegre Dizia Vadinho Ele está doido O rei dizia Estou doido Não Isso é a glória É a presença De Deus De volta De novo Quem quer sentir Esta glória Quem ainda Quebra protocolo Arca volta Davi morre Salomão Constrói o templo O sonho do pai Inaugura o templo Agora não é mais móvel Agora Deus tem Endereço fixo De relacionamento Aliança Celebrada Com o sal Quando Salomão Inaugura Aí Deus Olhou e disse Gostei daqui Aí diz Salomão Quando este povo Que se chama Pelo meu nome Elevar a voz A mim Vai ser diferente Porque mesmo Porque mesmo Porque mesmo que eu resolva Fechar o céu E dizer Não vou mandar Mais chuva Mesmo se eu Decidir Mandar Enxame de Gafanhotos Para destruir A lavoura Mas quando este povo Que se chama Pelo meu nome Orar Se humilhar Converter-se dos seus maus caminhos E buscar a minha face Eu ouvirei Toda oração Que seja feita Neste lugar Porque os meus ouvidos Vão estar abertos E os meus olhos Vão ter atento Eu vou morar aqui Eu vou viver aqui Deus decidiu Vou morar No meio do povo Aí vem o glamour Aí vem os abraços O templo cresceu A beleza veio E Salomão Perdeu o foco E a dinastia de Davi Fracassou Mas havia uma promessa Se eles errar Eu vou punir Mas não tirarei dele O meu amor Aí Deus disse Salomão Eu não vou rasgar O reino Da dinastia Davi Da tuas mãos Por amor O teu pai Davi Ele Uma aliança De sal Diga pra quem Está ao seu lado Uma aliança De sal Salomão morre Aí Roboão Aí Roboão assume o reino